Mar, né? Mar de saudade. O corpo pede água, é diferente, entendeu? Então a gente não tem esse conhecimento. A gente nasceu, a gente foi criado, foi formado por uma bolsa de água. Uma bolsa de água. Líquido amniótico, né? Justamente. Então, assim... Mamãe segurou a gente, além da gente, ainda tinha aquele vólucro todo pra gente ficar flutuando. E a água tem essa importância de proteger o bebê, proteger a nossa... As pancadas que vêm de fora, né? Isso é a água que faz isso. Muito legal. Você vê a importância, né? Pra você entrar no conteúdo. A importância, como eu falava, em todas as ações do mundo, quer dizer, pra vida mesmo ser, de fato, realizada, a água tem a prioridade dela, a importância dela, né? Tudo. Do nascer até eu morrer. Porque o cara nasceu e precisa de água. Pra morrer também precisa largar o corpo. E toda essa história... E chora, né? A gente chora, tem água... E tem que hidratar, né? Tem que hidratar. Os olhos precisam muito de água. Na boca, né? Pra fazer a digestão, né? Saliva, né? Até pra chorar, né? Tudo que a gente for fazer, é rindo, é chorando... Suar também. Suar tudo. Tudo depende de água. Nós somos... Não é planeta Terra. Tá errado. É planeta água. E nós somos uma tabela periódica, ambulante. E olha que coincidência. Segundo os estudiosos, né? De todos os lados, fala que a Terra, 70% é água. E fala que o ser humano, 70% é água. Deve ter suas variações, mas são minhas. Então você vê a coincidência. É importante aproveitar você aqui, o César. A água da chuva é uma prioridade também que a gente tem que ver, né? Isso. A água da chuva é muito mais rica, né? Do que certas águas que a gente vê, a gente vê... As fontes, cara, as fontes são purificadas. As fontes já vêm água límpida completamente. Mas a água da chuva também... Eu queria que você desse uma pincelada nesse ponto aí para... Porque tem muita gente que vê hoje quantas chuvas a gente perde essas águas todas, né? O... Como é que é? O israelita, né? O povo lá do Israel, mesmo lá sendo aquele desertão, consegue tudo isso captar. Qual é a diferença dessa água da chuva para águas que temos aí, o César? Olha, a questão de pureza, isso aí tem que ser estudado, né? Porque tem setores que... Poluição, né? Então, a água da chuva com certeza é uma água boa, né? Como toda água, ela precisa de cuidados, né? Inclusive, você pode pegar uma água, por exemplo, de um poço e deixar em um bom tempo, porque a água é cultura, ela vai dar cultura de micro-organismos, né? Então, toda a água, inclusive da chuva, ela deve ser tratada, né? Não pode ser de qualquer forma, né? e para ser consumida. Quer dizer que ela, na atmosfera, ao descer, ela já traz muitos... Ela já está pura, né? Já ou não? Não, ela pega todos os ingredientes. São Paulo, por exemplo, né? Então, em determinadas regiões, pode ser que ela esteja bem. É, lá na roça, né? Mas quando ela entra em contato... Com a natureza. Com a terra, com o telhado, ela está se contaminando. Não é uma coisa, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, que eu vejo muito esse aproveitamento da água. Mas toda a água, ela tem que ser tratada, né? Sabe o que você me fez? Eu lembrava, pai, tinha um estaque no meio do quintal, quando começava o chover, ele colocava uma vasilha e pegava água para pôr na bateria no carro. Pois é. Mas, com certeza, é uma água muito... Boa, né? Viável, né? Muito viável. A bateria. Entendeu? E, assim, você está falando das arábias lá e tal. Eles têm educação, eles sabem a falta que a água faz. Então, no Japão, por exemplo, eu vi um buraco lá que foi consertado em três dias. Nós temos ruas aqui que desde que Teixeira... Não estou falando só de Teixeira, né? Mas estou falando que a gente está próximo, né? Independente de governo. Entendeu? Mas o Brasil tem várias situações que tem 20 anos que está a mesma coisa. Verdade. Então, a gente precisa muito da educação. Bate nessa técnica da educação, de mostrar a importância das coisas tão importantes na nossa vida. Isso aí só dá com a educação. Nossa transformação vai começar pela educação. E aí nós estamos aqui tentando ajudar um pouco sobre água. É verdade. Sobre fé. Sem educação. Tem tudo a ver, né? Nenhuma pátria cresce. Tem tudo a ver. A fé, por exemplo, Jesus testou a fé, se eu não me engano, do apóstolo andar nas águas. Então, assim, a água está muito presente na Bíblia. Muito presente. Como a fé também. Então, nós temos que... Assim, a mente da gente vai... Eu não sou comunicador, né? A gente vai ser cidadão. Mas a gente vai viajando nessa coisa, entendeu? Da educação, da fé, das nossas crianças, que nós precisamos, sim, instruí-las sobre a importância do alimento, da higiene. Por exemplo, hoje, há 50 anos atrás, se eu não me engano, a nossa média de vida era 49 anos, 50 anos. Hoje a gente vive mais de 70. O que é isso? Educação. Higiene. Né? Então... É, uma alimentação melhor, uma higiene. Diz a Bíblia também que meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento. Então, a educação, o conhecimento levanta as nações, né? Levanta as nações e evita problemas. Né? Por exemplo, nós estamos falando aqui que a água, ela pode desencadear, igual o petróleo, uma guerra. E não está longe mais. E não está longe mais, pelo que a gente está vendo aí, né? Com esse advento. E outras... Por exemplo, a arma que nós temos hoje que está revolucionando o mundo que se chama internet. Tanto para o bem quanto para o mal. O povo está se libertando. Toda vez que o povo tem conhecimento, ele se liberta. Né? E essa liberdade tanto é usada para o bem quanto para o mal. O que vai diferenciar o conhecimento? É por isso que a gente vê tantos políticos que não dão prioridade à educação. porque se o povo ficar sem conhecimento, sem desenvolvimento intelectual, ele fica sem voz, né? Sem senso crítico. Mas aí a gente tem essa arma chamada internet. É, educação. E vamos aproveitar, vamos fazer o possível para usar para o bem. É verdade, é verdade. Eu queria aproveitar... Muita gente ouvindo, viu você aqui? Mais uma. Eu queria apresentar mais uma pergunta que é de utilidade muito importante. Tenho que apresentar para quem sabe. É mito ou é fato a questão toda de tomar água na hora da refeição? Essa parte aí, como é que se explicaria? Olha, antes da refeição, ajuda. Antes? Durante, não é aconselhado. Durante não é aconselhado. Não é aconselhado. Mas eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que ir aos poucos se educando, né? Não é da noite para o dia, porque a gente, a vida inteira, eu vi uma personagem nossa aí falar que ela não toma água. Luciano. Né? Uma... Falar que ela não toma água. A gente tem que interpretar o que as pessoas querem dizer, né? Mas assim, não é da noite para o dia, e eu falo para vocês, não é da noite para o dia, que a gente vai mudar os nossos hábitos. Né? Então, eu aconselho quem toma durante o almoço tentar se policiar e tomar antes e depois. Ela vai ver que ela vai alimentar melhor, porque a partir do momento que ela está comendo e está bebendo água, ela está enchendo a barriga, né? Ela está atrapalhando a digestão. A digestão, ela precisa de um mecanismo, né? Para fazer a digestão melhor. E a água tem o seu momento, segundo os especialistas, entendeu? E um dos melhores momentos são antes e depois, e não durante. Então, aos poucos, ela vai tirando, se ela puder, ela vai fazendo, vai tirando esse hábito. E aí, eu garanto, como você falou, vai ser melhor para ela.